Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo, que novamente em breve vai ter um novo nome, tá? E estamos começando aqui um jogo de survival, tá? De sobrevivência, cujo nome é Island's Home, tá? A ilha é a casa. Bom, já comecei esse jogo, porém, eu vou começar aqui desde o começo pra explicar pra vocês aqui como funciona o jogo, como é. Aí se você quiser jogar, tiver interesse, você vai saber os atalhos aí pra você se dar melhor e não se bater como eu me bati até pra jogar o jogo que se dá bem, beleza? Aqui ele aparece um pacote pra assistir anúncio, só que, não sei por que motivo, ele não reproduz o anúncio, então, consequentemente, eu não ganho o pacote. Tá, então aqui o segredo, no começo, é você conseguir madeira, porque a madeira é o princípio pra você fazer um monte de coisa, tá? Você construir suas armas pra você matar os animais, pra você conseguir comida, por exemplo. Tá, com a madeira você pode construir o seu abrigo, então, o que você precisa fazer é correr até contra o tempo aqui, pra você conseguir madeira e conseguir comida. Então, aqui no começo, o mais difícil é você conseguir comida pra você se manter vivo, tá? O mais difícil no começo é você se manter vivo. Até porque, de vez em quando, passam os helicópteros aqui, jogam as caixinhas, nessas caixinhas pode ter coisa. Repare que ali, a barrinha amarela, o Life Bar amarelo ali, já tá quase na metade ali. Isso significa fome. Então, tem que comer alguma coisa pra preencher aquilo ali, senão ele vai, quando acabar, ele vai acabar a minha vida. Ele vai acabando a minha vida, então. Bom, aqui a gente, aqui no em cima, a gente tem a bolsa, né, onde ele carrega a... Onde ele carrega as coisas que ele pega, tá? E aqui a gente vai ter que, deixa eu ver aqui, uma coisa interessante, a gente construir um canteiro pra gente ter comida, tá? Só que pra gente construir o canteiro, que é esse carinha aqui, ó, a gente vai precisar de tábuas. Dá, e só que as tábuas... Ah tá, eu posso fazer isso aqui. Deixa eu ver quantas tábuas eu preciso. Só que uma coisa também, pra eu construir o canteiro, eu preciso ter semente, porque não adianta nada eu construir o canteiro e não ter nada pra plantar. Aqui tem um mapa que é bem interessante também a gente comprar já de começo, tá? Então eu preciso de cinco tábuas. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, então vamos construir aqui o canteiro. Vamos lá. Beleza, construiu o canteiro, tá? Agora eu só preciso dar sementes pra gente... Tá, agora... Beleza, eu construí o canteiro, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar esse canteiro em algum lugar aqui. Como a gente tá só aprendendo, então eu vou construir o canteiro aqui. Aqui mesmo, porque eu não sei se for jogar isso daqui depois mesmo. Então vamos construir. Agora eu vou clicar aqui na... Não, né, nas ferramentas não, na bolsa. Repare que o canteiro tá aqui na bolsa. E eu já tenho aqui a semente de banana. Olha que interessante. Eu posso plantar a banana já, hein? Então aqui é o seguinte, ó. Quando ele tiver verde, você clica no canteirinho aqui embaixo, tá? Se fosse outra coisa, uma parede, por exemplo, é só clicar na parede. Tá pronto já. O interessante aqui é que ele não demora nem... Não demora nada pra você fazer. Agora eu vou plantar a banana aqui, tá? Porque através da banana a gente vai conseguir comida. Então vamos aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se plantou aqui. Beleza. Agora, quanto a comida, a gente já não pode ficar... Não precisa ficar muito preocupado, porque eu acho que daqui a pouco já vai ter banana. O pé já tá grande, já daqui a pouco tá dando banana já. Outra coisa interessante que seria bom a gente comprar também é o mapa. Porque a gente precisa se orientar. Se eu for andar pelo mapa aqui, eu não vou saber mais onde é que eu coloquei o canteiro, mas de jeito e maneira. Então, pra isso, agora seria interessante a gente ter o mapa. Só que pra ter o mapa, eu preciso do papel. Eu preciso do papel. E deixa eu ver se eu tenho papel suficiente aqui, né? Itens... Deixa eu ver o que eu preciso pra construir. Eu preciso de papel. Preciso desse papelzinho aqui, ó. Então vamos... Construir o papel com a madeira. Beleza. Agora vamos ver... Opa, agora já dá pra fazer o mapa aqui, ó. É uma das primeiras coisas também que você tem que fazer, pessoal, tá? Então, beleza. Tá ali o mapa ali, ó. Bem bonitão. Olha, agora a gente clica no mapa e a gente se orienta. Ó, bem no meio ali, ó. A gente sabe que aqui tem o nosso canteiro. Tá? Então a gente pode andar pra qualquer lugar aqui do mapa aqui. Agora que a gente vai conseguir se orientar. E saber que aqui tem comida. A gente vai posicionar esse lugar aqui pra gente guardar nossas coisas. A fazer... É... Fazer a nossa casa. Agora eu não sei se eu devo salvar aqui porque eu tô quase morrendo. Deixa eu ver aqui. Outra coisa também que vocês tem que ficar esperto. Vocês tem que salvar o jogo de vocês. Porque caso vocês morram, você tá com o jogo salvo. Então deixa eu salvar aqui. Beleza. Eu salvei. E agora se eu morrer... Tá? O que vai acontecer? Repare que minha barra amarela acabou. Tá? Beleza? O que vai acontecer agora? Agora vai começar a descontar a minha barra vermelha. Tá? Porque eu não tenho mais barra amarela e minha barra vermelha vai começar a acabar. Se acabar a minha barra vermelha toda, o que que acontece? Aí eu vou... Tá? E vou voltar da onde que eu salvei. Então não esqueçam de salvar o jogo de vocês, tá? Porque... Eu não lembro se começa de novo o jogo ou como é que... Ou o que que acontece. Mas é bom não saber. Vocês são melhor salvar o jogo aí, ó. Que é... Eu vou procurar não sair muito longe porque talvez eu ainda consigo recuperar minhas energias se as bananas ficarem prontas lá, né? Só que enquanto isso a gente vai dando uma caminhada por aqui pra ver. Deixa eu ver no mapa que eu só não tô muito... Ah, rapaz do céu. Eu não posso perder o canteiro que ele tá marcando ali no mapa ainda. Se é que eu já não perdi, né? Ai, 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 agora. Gente do céu, eu perdi o canteiro. Só sei que se eu morrer agora, eu tô ferido. Não acredito, cara. O que que eu falei pra vocês, pessoal? Lembra? Que é fácil você perder. O problema é que ali ele não ficou marcado. Ai, ai, ai. Que merda, cara. Ele não ficou marcado o acampamento ainda. Eu não sei se você tem que construir alguma coisa, colocar alguma... Opa, acho que achei, hein? Acho que eu encontrei. É, encontrei mesmo. Ah, moleque, encontrei, cara. Encontrei. Que contente agora. Opa, já tem banana, já, hein? Já tem banana e a gente vai ficar mais tranquilo. Olha só que maravilha. Agora aqui é muito difícil morrer com essas bananas aqui. Porque a banana, ela enche praticamente a metade ali do Life Bar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu clico aqui nela e clico em Use. Tá? Repare ali que o Life Bar aumentou a metade, ó. Posso até pegar uma outra aqui, deixa eu ver. Pronto. Agora, é dificilmente eu vou morrer agora, pessoal. Dificilmente eu vou morrer porque vai ter comida de sobra, tá? O mais difícil é você não ter algo pra você comer, assim. Pra você ir lá naquele lugar e você tiver que caçar, por exemplo. Porque caçar é difícil no começo. Porque você não tem uma arma, uma arma boa. Você tem que ficar correndo atrás do animal, tá? E isso pode prejudicar... O gameplay. Peguei a banana. Ó, você tem que ficar esperto aqui, pessoal. Se aparecer o canteiro ali e você socar o canteiro, o que vai acontecer? A vida do canteiro vai... Vai acabar. E você vai destruir o canteiro. Então tem que tomar cuidado aqui. A não ser que você queira realmente destruir o canteiro. Porque você queira substituir o local pra colocar outra coisa, por exemplo. Aí você faz isso. Então muito cuidado na hora aqui pra você não dar soco no canteiro. Pra você não destruir eles. Ó, você espera aparecer o nome ali, ó. Banana. E aperta na mãozinha. Aí ele vai pegar o alimento. Agora sim, ó. Posso usar aqui à vontade. Tranquilaço. E aqui já dá pra gente fazer outras coisas, por exemplo. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, tem umas armas muito loucas aqui, ó. Esse arco e flecha aqui, ele é bacana pra você usar. Porque ele consegue matar os... É, os cangurus. Ó, os lobos de longe. Só que para isso... Só que pra fazer o arco e flecha, eu preciso aqui desse cara aqui, ó. Eu preciso dessa mini serraria aqui, dessa serra aqui. E que pra construir ela, eu preciso de pato madeira que eu já tenho aqui. Então vamos construir ela aqui. Beleza. Tá, agora ela está aqui na minha bolsa aqui, ó. É um engraçado, né? Ela ficou na bolsa do cara. Um negócio desse tamanho na bolsa do cara. E agora eu vou clicar em Use, tá? E eu vou posicionar ela aqui no lugar aqui que eu quiser aqui, ó. Repara que eu vou deixar ela bem próxima do canteiro aqui. Vamos colocar um pouquinho mais pra lá. Aqui também é interessante vocês organizarem aqui as suas coisas de acordo com... Como você vai construir sua casa depois, tá? Então eu vou clicar aqui pra gente instalar ela. Beleza, agora eu posso fazer várias coisas aqui, inclusive o arco e flecha. Só que pra isso agora eu vou precisar de mais madeira. Repara que agora não tem madeira mais, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair à procura de madeira. Deixa eu ver se eu tenho banana aqui. Eu tenho uma banana ainda, tá? Mas eu posso até pegar mais aqui, ó. Ah, pessoal, outra coisa também, ó. Essas caixinhas aqui, ó. São caixas que os helicópteros jogam, tá? E se você... Abrir, opa, ó. Inclusive até tem um arco e flecha aqui. Eu que nem vou precisar fabricar um que eu já tenho aqui. Que tá na caixa já. Agora eu só preciso fabricar só as flechas, ó. Também aqui, ó. A pedra no soco mesmo. No soco mesmo que destrói a pedra. O cara é... O cara é bom, hein? O cara é bom mesmo. Quebra a pedra no soco. Eu tinha visto outra caixa aqui, não sei que lugar. Opa, acho que é essa daqui. Deixa eu ver se é essa mesmo, se não é a mesma que eu... Eu virei ele, ó. Vocês olham pra ela e... Vai aparecer a opção load. Aí vocês pegam. Clica no shake. Pra pegar. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar um... Ah, não. Primeiro eu preciso de madeira, né, louco? Senão como que você vai fazer o bagulho? Tem como, né, Jonas? Não tem como, guri. Vamos lá. Vou pegar umas madeiras aqui pra vocês verem. Que eu vou começar a construir a casa pra vocês verem como é que funciona. Com as madeiras a gente constrói as tábuas, né? A gente constrói as tábuas através daquela serra que a gente construiu lá. Aquela mesa de serra lá. E com as tábuas a gente constrói os assoalhos, a gente constrói as paredes. Beleza. A gente vai construir um abrigo então. Bom, o jogo... Eu acho que tá faltando muitos recursos nele ainda, mas... É um jogo recém-lançado. Um jogo recém-lançado. E talvez venha mais atualizações por aí. Tá? Mas é um jogo interessante. Eu gostei de interessante de jogar aqui. É... Eu gostei pela abundância de comida que você pode ter. Por exemplo, em outros jogos, você morre... Sempre tá morrendo de fome. Daí você acaba desanimando. Vários outros jogos de sobrevivência que eu até gostei. Mas parece que os caras fazem de tudo pra você morrer. Pra você comprar, fazer microtransação dentro do jogo e eles ganharem dinheiro. Então... Opa, deixa eu comer uma banana aqui pra conferir um pouco da vida. E aqui, por exemplo, se você constrói ali a... Se você planta a bananeira ali... Você tá feito, cara. Você não vai morrer de fome, mas... A não ser que você saia muito longe e esqueça de... Olha só que abundância de comida aqui, ó. Como eu ia dizendo, a não ser que você esqueça de voltar pro acampamento aqui, né. Daí você morre. Mas é muito difícil. Muito difícil. Até porque também você pode carregar um monte de banana. Se você carregou um monte de banana, você pode ficar muito tempo fora aqui. Repare que é o tanto de banana que eu já peguei aqui. Deixa eu ver esse daqui. Repare que passou a sombra de um passarinho ali. Repare que eu tenho oito bananas já. Eu posso preencher quatro vezes a minha vida inteira. Pra vocês terem uma ideia. Tá muito difícil eu morrer de fome aqui. Então, voltando a falar, eu vou escolher um lugar aqui pra colocar o assoalho aqui pra vocês verem. Primeiro eu tenho que acessar essa área aqui, ó. A área da construção. Tá? Daí eu tenho que construir as tábuas. Eu posso construir aqui doze tábuas. Cada madeira e uma tábua. Então, vamos construir aqui as doze tábuas pra você ver. Deixa eu ver se o gameplay tá ficando muito extenso. Dá pra gravar até uns vinte e poucos minutos. E o bom é que aqui não tem limite. Você pode sair cortando árvores aí feito louco e fazer um monte de madeira. Depois você pode construir seu abrigo assim, ó. Dentro de pouco tempo. Interessante que você não precisa ficar esperando. Você clicou e ele já faz na hora. Tá? Agora eu vou pegar o assoalho, tá? Então, eu vou construir aqui o assoalho. O assoalho é esse daqui, pessoal. Tá? Deixa eu fazer aqui uns... Não sei se vai dar pra fazer uns quatro assoalhos. Vai dar pra fazer três só. Mas vamos, por enquanto, fazer os três assoalhos. Eu acho que se fizer o assoalho, o nosso acampamento já fica marcado no mapa já, viu? Depois a gente vai conferir. Deixa eu ver se já não tá marcado. É, ele tá marcado ali meio estranho ali, viu? Ali a nossa serra tá lá na puta que pariu lá, velho. Tá lá longe. Uai, não entendi agora, hein? E sendo que a serra tá aqui perto, aqui. Só se tiver meio bugado. Ué. Ah, tá aqui a serra. Só se tiver meio bugado o mapa. Vamos construir aqui, então. Pra vocês verem. Acho que eu vou construir aqui, ó. Repare que aqui eu tenho os assoalhos, ó. Vou clicar em News, tá? Aí, no momento que ele estiver verde, você... Olha, caiu uma caixa ali, ó. Acho que é um helicóptero que passou. Quando ele estiver verde, vocês clicam aqui embaixo, aqui no assoalho, tá? Enquanto isso, agora eu posso fazer outro aqui. Tá? Posso fazer mais um aqui. Não sei se ele ficou certo, mas vamos ver. É isso mesmo. E vamos colocar, pra ele ficar quadradinho, bonitinho. Vamos colocar aqui. Beleza. A gente tem um assoalho pequeno aqui, ó. Posso expandir ele o tamanho que eu quiser. E deixa eu conferir aquela caixa que foi jogada aqui perto. Aquela aqui. Vamos lá conferir o que tem nela. Opa, tem comida aqui. Uma comida, uma tocha e um peixe. Vamos comer que a gente não vai morrer. Vamos até comer um... Um bife aqui já. Outra coisa também, se vocês não conseguirem plantar a bananeira ou construir o canteiro, fiquem de olho na caixa. Tem uma cobra ali, ó. Deixa eu matar a cobra pra vocês verem como é que funciona. Os inimigos, eles vêm na gente? Pronto, matei. E toda vez que você mata uma cobra, você mata um lobo, por exemplo, você ganha uma carne. Tá aqui, ó. A carne aqui, ó. O canguru também, ele dá uma carne, porém o canguru, ele é mais difícil de pegar. Porque o canguru, ele corre de você. E agora os outros animais, ele vem em cima de você pra querer te matar. Tá, tem o crocodilo também que vem em cima de você pra querer te matar. Olha o mapa, cara. Nem precisava fazer. Ou será que esse mapa, ele é um... expande o nosso mapa? Eu acho que ele expande, cara. Porque eu não lembro se tinha esse pedaço de baixo aqui, ó. Mas eu acho que... Eu acho que não tinha não, viu? Eu acho que ele expande o seu território aqui. Quanto mais mapas você pegar... Eu acho que é isso. Só mais caixas aqui. Mais carne. Vou morrer agora. A gente já não morre mais. Dificilmente. Só se eu esquecer mesmo de recarregar as energilhas. Banana tem de monte aqui. Banana é o que mais tem. Tem a carne que a gente pegou. Muito difícil. Só se der muita bobeira. E uma coisa que eu achei também, ele é difícil de pegar o item. Por exemplo, eu tenho que esperar o nome do item aparecer pra eu poder pegar. Seria mais fácil se eu clicasse em cima dele e ele já pegasse. Como é nos outros jogos que tem por aí. Aqui eles fizeram... Metendo os pés pelas mãos aqui nessa opção. Porque dá muito trabalho você... Aí, ó. Apareceu-lhe banana e eu... Sumiu. Apareceu banana e eu venho ali. Senão ele não pega. Esse daí eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que deveria você clicar em cima e ele já pegar. Pra facilitar um pouco. Já apareceu aqui, ó. Apareceu banana e eu pego. Apareceu banana e eu pego. Nessa parte ficou um pouco ruim. Vamos bem encher nossa vida aqui. Olha só. Repara que tem dois bifes aqui, ó. Tem mais semente de banana. Só que tem ali já o suficiente. Nem preciso de mais. Eu posso até encher minha vida porque... É... O tanto de banana que tem, meu. Olha lá o helicóptero. Vai jogar alguma caixa, quer ver? Certeza que vai. Ó, falei? Jogou mesmo. Vamos lá ver o que tem. No começo eu tava achando um pouco difícil de jogar porque eu tava morrendo muito. Só que eu não sabia dessa mãe aí de... De fazer o canteiro e plantar as bananeiras. Depois que eu descobri isso aqui, pronto. Daí eu não morri mais. Temos dez flechas aí. Inclusive, pessoal, eu até esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui o arco pra vocês verem. Clicar em Use aqui, ó. Vamos ver se a gente acha algum animal pra vocês verem. Se bem que nem vai precisar vocês fazerem isso. Porque o tanto de comida que tem, só se vocês quiserem matar por matar mesmo. Vamos ver. Olha lá. Achei um crocodilo aqui, ó. Quer ver? Eu vou jogar uma flecha nele. Ele vai vir... Louco em cima de mim. Olha lá. Acertei ele. Apareceu a vida ali embaixo. Acertei. Acho que nem vai vir. Matei ele já. Matei mesmo. Repara ali que morreu. Até desapareceu. E aparece a carne dele aqui, ó. Repara que eu tô com seis carnes agora. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui pra vocês verem. Outra caixa ali. Tem muita coisa, cara. Eu não sei nem como que eu morria. Tanta caixa que tem assim, ó. Olha só a picareta ali, ó. Mais flecha. Um metal ali. Um barro de metal que eu nem sei porque serve esse barro de metal. Tem que escuro outra caixa lá na frente. Então é praticamente impossível morrer. Depois que você enche sua vida uma vez, aí pronto. Aí chove aqui de caixa. Olha só mais carne. Aí eu venho aqui e uso, ó. Já enche toda a barrinha amarela de novo. Praticamente encheu tudo. Nossa, outra vez que eu tava jogando parecia tanto canguru. Agora não tá aparecendo nenhum mais. Vou matar ele aqui pra vocês verem. Esse ele deve matar um pássaro aqui. É mais difícil. Acho que vi um em alguma coisa ali. É um... Acho que é um lobo. Aquele ele vai em cima. Vamos ver. Aproveitar e jogar mais um pra ver. É lobo mesmo. Nem veio também. Já, coitado, já morreu. Antes de vir. Às vezes, quando eles estão andando... Acho que foi pra... Oito carnes eles, ó. Quando eles estão andando, se você acerta a flechada nele, eles vêm em cima se eles percebem que você tá perto. Vou colocar que eu tô do mapa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar o estacionamento ao acampamento. Ele tá bem... Ele tá mostrando a mesinha ali, só que ele tá meio... Esse mapa ele tá meio desorientado. Acho que não tá muito certo da cabeça, não. Agora é só seguir reto. Acho que vai dar lá no acampamento. Vamos ver. Ver se eu estou certo. É isso mesmo, ó. Já a vida aqui, já. Tá aqui o bichinho, aqui, ó. Então, com o mapa é difícil você se perder. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o mapa. Fazer o canteio ali pra você pegar comida, pra você não morrer. Aí, pronto. Já tô no dia 2 aqui, ó. Quase no nível 3. Fazendo ali mais 30 XP. Eu vou pro nível 3. Tá aí, minha bateria tá acabando. Que já vou ter que encerrar agora o gameplay, querendo ou não. Mas é isso aí, pessoal. Tá? Quase 30 minutos aí de gameplay. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo do negro.